Oi gente, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou a Lina e no vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês a minha experiência com essa vitamina C da petúnia. E eu espero muito que vocês gostem desse vídeo. Então gente, antes de eu começar a compartilhar com vocês a minha experiência com essa vitamina C da petúnia, eu vou pedir para você se inscrever no canal aí embaixo, para caso você ainda não é inscrito, aperta no botãozinho vermelho em inscrever-se, se inscreve no canal e deixa seu gostei para mim também, tá bom? Então gente, eu resolvi comprar essa vitamina C da petúnia, que é uma vitamina C que só vende no mercado livre, pelo que eu vi, né? Eu estava pesquisando por uma vitamina C legal para usar e eu resolvi comprar essa aqui da petúnia, que é a vitamina C a 20%, que ela vem com vitamina C, com vitamina E e com ácido hialurônico, vem com ácido ferúrico também, que é muito bom. Então ela vem com uma composição bem legal, né? Vitamina C é 20%, vitamina E, ácido hialurônico e ácido ferúrico, que é muito bom esse ácido ferúrico, é bem legal. Então dá uma rejuvenescida na pele. Eu já tenho um vídeo explicando o que é que a vitamina C faz no nosso rosto, quais são as propriedades dela. Eu vou deixar linkado aqui abaixo o vídeo e também vou deixar um post bem completinho no meu blog. O post vai estar aqui abaixo. Então se você tem dúvida o que é a vitamina C, para que serve a vitamina C, acessa esse link que vai estar aqui abaixo do post do blog, que eu vou te explicar direitinho, tá bom? Esse vídeo é um vídeo bem rapidinho, que o skincare é em 3 minutos, bem rapidinho, que eu costumo fazer com vocês. Então se você quer se aprofundar sobre essa vitamina C, sobre o que é a vitamina C, o que ela faz no nosso rosto, para que serve e tal e tudo mais, acessa o link no blog que eu vou deixar tudo bonitinho lá, tá bom? Agora eu vou passar um tequizinho aí usando a vitamina C no meu rosto, na minha rotina de skincare. Então, gente, depois de higienizar a minha pele, eu vou aplicar a vitamina C. Geralmente eu gosto de usar a vitamina C sempre pela manhã. Então ela tem essa cor aí, amarelada, e ela é bem líquida, sabe? Bem líquida mesmo. Aí eu aplico na minha mão e vou aplicando no meu rosto com os dedos mesmo, espalhando em todo o rosto. Minha pele fica super sequinha, fica muito boa. Estou amando o resultado dessa vitamina C no meu rosto. Então, gente, acabei de mostrar para vocês aí como que eu uso a minha vitamina C, e eu vim trazer aqui o que eu acho, minhas considerações finais sobre essa vitamina C da Petúnia. Gente, eu estou amando esse produto, vale super a pena. Eu paguei um preço bem baratinho. Na verdade, eu paguei um preço no kit da Petúnia, que foi R$35,00. Então, se você dividir R$35,00 para três produtos, vai dar um preço bem legal para cada um. Vai dar mais ou menos R$12,50, R$13,00 para cada produto. Então, valeu super a pena, né? Vai dar R$13,50, R$13,25. Em média, R$13,00 que eu paguei nesse produto. Então, valeu super, super a pena. Então, fica a dica aí para vocês que estão procurando por uma vitamina C boa, barata, acessível. Só que essa daqui tem um problema, né? Essa pela internet. Então, no blog, no post no blog, também vai estar o link, o nome da loja, onde eu comprei no Mercado Livre. Então, é isso, gente. Eu quis vir compartilhar com vocês nesse vídeo rapidinho de skincare. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu fico todos com Deus. Grande beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.